Salve, salve família! Beleza, tudo bem com vocês? Galerinha, aqui é o Marcelo Apontes, ou o Tchelo FF aqui do YouTube, né, dos meus dois canais. Canais principais aqui, Marcelo, Marcelo Tec, né, que em breve aí eu vou tá mudando, se Deus quiser, aí pra Mapontes, que é o projeto conhecido. E também o canal secundário, onde eu faço as lives, que é o Tchelo FF. Inclusive, cara, eu tava em live na hora que aconteceu o acontecido, que eu vou falar pra vocês que aconteceu, aconteceu, que aconteceu e aconteceu. Entendeu? Não, nem eu. Seja vindo na tumb, do que se trata o vídeo, é a respeito aí desse momento aí de hoje, dia 9 de junho, que entrou pra história aqui do Free Fire, né, 9 de junho de 2020, por volta das 18 horas, 19 horas mais ou menos, 6 horas da tarde, 7 horas da tarde. Aconteceu o seguinte, mano, o Free Fire ficou fora do ar, mano. Começou basicamente com esse sinal aqui, que é onde aparece o modo clássico, começou a ficar, é, Royale, né, Speed Royale, ou seja, quando não dá mais de entrar em nenhum modo, você clicava aqui e não aparecia nenhum modo, não aparecia nada disso, travou e você clicava aqui e dava erro e esses banners sumiu, a sua guilda sumiu, sumiu tudo, mano. Ficou uma lástima. Isso aconteceu, cara, eu tava em live na hora que aconteceu e aí veio as suposições, né, mano. Ah, foi a bazuca, foi os hackers, não sei o que. Mano, foi a bazuca, não foi? Vem. Vamos entrar aqui, galera. Muita gente tava falando que foi, ó. Primeiro vamos ver a resposta da Garena. Deixa eu entrar aqui no meu navegador. Então eu tô entrando aqui no Twitter da Garena e vamos ver o que ela falou a respeito disso. Mano, olha aqui, ó, uma hora atrás, eu tô gravando esse vídeo, já são 8 horas da noite. Ela colocou aqui, ó, estamos cientes que muitos de vocês estão com problema pra se conectar. Estamos investigando e trabalhando em uma solução. Vamos atualizar vocês por aqui. Fala, não me diga! Mas como sempre, a Garena, ela posta essas coisas e não dá resposta mais. Ela postou isso aí e não respondeu mais o que tinha acontecido, se realmente foi hacker, se não foi. Ela simplesmente postou isso e o jogo voltou a funcionar. Aqui nos comentários, a gente pode ver aqui, mano, que várias gente, deixa eu ver, deixa eu ver se dá de ver aqui nos comentários. Várias pessoas comentaram aqui, inclusive eu comentei também, tá? Ó, tava falando aqui várias coisas, desinstalei o jogo à toa, aí aqui, ó, memezinho aqui da Garena. Então, galera, agora vamos ver outro detalhe. Isso aqui foi o que aconteceu aqui, deixa eu voltar pra cá. Vamos fechar aqui, né? Então, isso foi a resposta da Garena. Vocês viram ali, né? Qualquer coisa, pausa lá e vê o que ela falou, que estava ciente e tal, tal. Aí, no Instagram, no Instagram da Bazookas, tá? Eu já vou pegar aqui o link aqui e vou mostrar pra vocês. Calma aí, deixa eu só terminar de ver aqui, Bazookas FF, que é o Instagram. Não recomendo você ir lá seguir eles, porque eles estavam com cento e setenta, eles estavam com oitenta e poucos mil seguidores. Agora, eles já estão passando de cento e quarenta mil seguidores, porque a galera foi lá pra ver e já se seguiu isso. E é essa forma que eles querem, mano. Eles querem esse tipo de fama. Então, não recomendo você seguir canal deles, de hacker nenhum. Se você encontrar uma live aqui no YouTube de hacker, mano, denuncia. Clique em denunciar e denuncia, mano. Se você ama esse jogo, se você quer jogar esse jogo por muito tempo, denuncia, cara, beleza? Vamos, então, aqui. Então, vamos, então. Esse aqui é o perfil da Bazooka aqui no Instagram, tá? Aqui é o meu único perfil oficial, não estou nem entendendo, não caiu em golpes. Engraçado, o cara vem de hacker e fala não caiu em golpes. Ai, oh my God. Vamos ver aqui, ó. Isso aqui é o Telegram deles. Tem várias coisas aqui, mano, mas, ó. Aí, engraçado, é que eles colocaram isso aqui, ó. Tem gente que diz que é contra hacks, que apoia emuladores. Mano, entenda, velho. Não é emulador que estraga o jogo. São vocês, hackers, que acabam o jogo. Emulador joga livre. O jogo de emulador já tem quase dois anos, mano. Nunca precisei instalar nada aqui, hein. Você corre risco você colocando um hacker, porque você colocando um mod, você está logando a sua conta pelo mod. O cara que criou o mod, ele tem acesso a todas as contas que entram no mod. Seu usuário e sua senha, ele tem acesso. Porque você digita, não é no aplicativo oficial da galera, você está digitando em um mod. Tá? Então, ele tem acesso a todo o seu celular. Quando você instala ele, aparecem lá as permissões, se você quer aceitar que ele tem acesso ao armazenamento interno do seu aparelho, tá? E aí vai, se você usa aplicativo de banco, se você usa o que você tiver ali, ele tem acesso, se ele quiser. Por isso, não é legal, mano. Além disso, tem a questão do jogo, que estraga o jogo, né? Mas, vamos lá. Aí, coloca aqui, ó. Tem gente que diz que é contra hacks, mas apoia emuladores. Enquanto tiver essa praga que fintiza, a gente joga, sei lá, os mods não irão parar. Só que quem é emulador também instala mod, mano. Então, essa conversa aqui é furada, mano. É furada, é furada. Não caia nessa conversinha besta, não, ó. A queda do servidor temporário já irá voltar, mas continua. Claro que vai voltar. Eles postaram há uma hora. Faz uma hora e meia que o servidor caiu. Então, por que assim que o servidor caiu, eles não postaram aqui? Porque é fake. Não é verdade, entendeu? E agora, mano, voltando pra cá, pro jogo. O jogo já tá aqui lisinho de novo. Chegou a hora. A garena ainda não se pronunciou sobre nada, tá? Tá aqui, ó. Não tem nada ainda. Tá os termos de uso, tarará. Tá tudo belezinha. Não se pronunciou nada. E já está dando de jogar, ó. Suave. Tá entrando. Não vou entrar agora porque eu tô gravando o vídeo. Não mudou nada por enquanto, tá? Mas assim que a gente tiver mais alguma informação, a gente vai trazer aqui pra vocês gostosinho, beleza? Então é isso, galera. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Dê a sua opinião. Foi hacker, não foi, mano? Comenta aí embaixo pra nós discutirmos um pouquinho, beleza? Então esse é o vídeo por enquanto, galera. Mais tarde eu volto aí lá pra meia-noite. Uma hora eu trago um outro videozinho. Então se inscreve e ativa a notificação pra você não perder o próximo vídeo, beleza? Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Marcelo Aponte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu fui! Tchau. Tchau. Tchau.